Salve, salve galera, aqui quem fala é Ansião Negão, estamos aqui para um gameplay, e agora, desse jogo, deste fodendo jogo, Victoria 2, sim, estamos aqui com o Pop Demand Mod, vamos jogar aqui, a dificuldade vamos jogar no normal mesmo, e vamos lá galera, Bem, várias ideias chegou aqui de países para jogar, a gente podia jogar aqui na Europa, tentar unificar aqui a Alemanha, ou unificar a Itália, ou até mesmo unificar o Japão, mas, acabou-se por decidir que a gente vai jogar com o melhor país do mundo, o melhor, sim, Brasil, o Império Brasileiro, quem vai ser Dom Pedro? Vamos jogar com o Brasil, o bom do Brasil, é que ele tem uma costa muito grande, né, como vocês sabem, o Brasil tem uma costa muito grande, vai dar para a gente ser uma potência marítima muito forte, cara, tipo, não sei se é a ponta de competir com a Inglaterra, mas, vai dar para fazer muita coisa, e o problema é que já começa em guerra com o Rio Grande do Sul, mas, desculpa aí quem é do Rio Grande do Sul, mas, os gaúchos aqui vão perecer, E vamos partir aí galera Espero que essa série seja mais rápida, eu sei que a galera aí que acompanha o canal percebeu que a gente está 3 meses sem fazer vídeo, é porque a faculdade apertou, as provas apertou, mas está tudo certo agora Vamos começar aqui mexendo na pesquisa, vamos pesquisar a pesquisa militar, né, porque é sempre bom você ter... Então aqui a gente vai recuar a tropa, vamos mandar para São Paulo Porque com essa quantidade corre o risco de a gente perder Vamos construir mais soldados Construir soldado bom, mano Vamos construir soldado bom, porque aqui é ostentação São Luís vão deixar duas artilharia para São Luís e o resto a gente constrói de infantaria regular Beleza galera, vamos trazer imigrantes para São Paulo E para o Rio de Janeiro vamos fortalecer os burocratas Olha o dinheirinho, vamos ver como que isso vai ficar Vamos Partir para frente Vamos ver se nosso país está recebendo imigrantes, sim Está vindo 1.300, 1.500, 1.500 por aí Imigrantes Isso é bom Isso é bom porque os imigrantes vêm, eles vêm Já... A maioria dos imigrantes tem um grau de alfabetização bem maior do que a nossa média Então isso é muito bom Aqui, isso, beleza Vamos ver os jornais Gazeta Brasiliense Medo da Bélgica Relação com a Bélgica Beleza, nada de importante Vamos Gaúcho, vamos Tenta dominar aí Se forem capazes Deixa eu construir uma tropa ali Perdemos lajes Encontro anual de São Paulo, hein? Todo mundo no Iberapuera Encontro anual de São Paulo, hein? Encontro anual de São Paulo, hein? Todo mundo no Iberapuera Opa, nós já temos Craftman Isso é bom, cara Aonde que a gente tem Craftman? Mato Grosso, cara Que loucura Pra quem não sabe, Craftman é excelente Por quê? Porque são os trabalhadores de fábrica E a industrialização no Europa... Tô com a Europa Universalis na cabeça A industrialização no Victoria 2 É... É um grande... É um grande alavanca pro crescimento aqui de grandes potências Nossa pontuação aqui Estamos com... 4 de prestígio 0 de industrialização E 5 de militar Militar, gente, é o décimo sexto Vamos, soldadinhos Andam, soldadinhos Andam Andam, soldadinhos Andam, soldadinhos Militância Não, não É, vai ter militância de qualquer jeito Pegar pelo menos... Se eles, você é pra ter militância Vai ter militância E a gente vai... Ter mais... Produção Nossa, a população tá crescendo a 8 mil, cara Isso é muito bom Não vai chegar a tempo na artilharia, não Vamos dar acesso militar à Argentina Vamos trabalhar as relações com a Argentina Que a Argentina vai ser... Uma grande aliada Espero Espero... Espero muito Que esses argentinos não dependem na véia Cara, os caras estão avançando demais Vamos acabar com a brincadeira Comece a treta, hein Paraguai que é acesso militar Vamos ver como que tá a nossa relação com o Paraguai 45 Tá em guerra com a Argentina Não Não, não Quem é o Paraguai? Paraguai não é ninguém E a gente tem... Tem casos belli aqui pra conseguir... Tem... Não, acho que não Enfim Deixa o Paraguai Deixa o Paraguai Que a gente perdeu, cara Putz Não acredito Malditos gaúchos Nossa, cara O horror Perdeu uma artilharia A estação não tá muito boa não, cara Perdemos? Como assim, cara? Meu amigo... Construí a cavalaria aqui no Rio de Janeiro Agora vocês fogem, né? São homens, mas não? Peru e Bolívia quer acesso? Não Não vai dar Pedir acesso militar argentino Fechou Estamos com bastante dívidas Tem que acabar com essa guerra rápida, hein? Ganhamos Ganhamos Ah... Vou botar essa cavalaria aqui... Ah... Tchau, oi... Vamos botar essa cavalaria aqui... a militância, não está muito, mas... NO! Putz! Cartão de brincadeira! Prestigio... Estes garros estão andando trabalho, hein? Esses garros estão andando trabalho, hein? Ganhamos Vou tirar pra Argentina, eu acho Não Nossa, os caras tem acesso ao Paraguai Quebrou Guerra de compadre isso aqui Finalmente Dizimamos o exército deles Vamos pra conquista Enquanto isso, temos aqui os direitos dos homens Vai dar prestígio, só que vai aumentar a consciência Estou sedento pro prestígio Tem pra adicionar a província cisplatina Só que eu preciso ter o romantismo E ser uma grande potência pra tentar anexar o Uruguai E é isso que a gente vai tentar fazer Assim que terminar aqui de conquistar o Rio Grande do Sul Vamos tentar ter prestígio Investir no militar E quem sabe até industrialização Pra ser uma potência E anexar o fodendo Uruguai A gente não pediu aliança Vamos aceitar Parabéns, estamos aliados agora Conquista, conquista, conquista Conquista, conquista É, vamos ver como estão nossas contas Trinta e sete mil libras De dívida Esperar baixar a guerra Pra acertar nossas contas públicas Colocar a ordem na casa Parte pra vitória Vitória Olhadinha no jornal Olha A gente não tá alta Houve uma aliada em potencial aqui pra gente Chile Melhorando nossas relações com o Chile Perine O Uh Os procratas aqui já estão 100% Vamos pedir capitalistas Vão ser a galera que vai investir na industrialização Que a gente está quebrado Os filhos da manhã Soltando bombinha aqui Tomar banho Vixe Maria A Sabinada Francisco Sabino O oficial militar lançou uma radical revolta na Bahia Chamada Chamando o fim da escravidão E a redistribuição das terras Todos os escravos em Salvador, Bahia Ganham 6 de militância Amigo, vai ter revolta Nossa Temos 254 mil homens Jacobinos Rebeldes Jacobinos Nosso território Precisamos fazer alguma Uma reforma para Acabar com essa revolta dos jacobinos Nossa 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 Tem província ocupada Tira 0.6 Por mês De prestígio Nossa, o prestígio está a zero Caramba Parabéns Vamos estender a escravidão Está ganhando E vamos reformar o nosso exército Aliança com Chile Feito Beleza Rio Grande do Sul É nosso Agora é hora de botar a ordem na casa Vamos ver as contas públicas Felizmente a gente vai ter que Baixar o investimento Na administração Infelizmente em educação E vamos ter que Aumentar os impostos Nossa Que droga Que droga Por causa da política Do partido conservador A gente tem um limite De Beleza A gente vai ter que aumentar o máximo Nos impostos Vou pagar essa dívida Mais rápido Mais rápido possível Vou ter que aumentar as tarifas Alfandegárias Aqui Tentar ganhar dinheiro Levar 10% Acima sim A gente está com dívida Beleza Beleza Pesquisa Aqui já foi Vamos pegar essa aqui Para ganhar eficiência Na taxa Na taxação Ganhar mais dinheiro Porque está feia Porque está feia a coisa Nossa Nem coragem A capitalista Mas nem a pau Aqui no Rio de Janeiro Não vai fazer Não vai fazer capitalista Não Acho que a Alfabetização Está muito baixa Vamos então Vamos puxar Imigrante Também Os preços Sobem Rainha Vitória Casou Vamos pagar Uma parcela Da dívida Aqui Ainda a gente está devendo Muito Opa O Chile entrou em guerra Com O Peru Agora diz a questão A gente entra em guerra Com o Peru Ou não O Peru está aqui A gente tem relação Até que boa Com o Peru A gente entra em guerra Com o Peru Vamos ver Qual é o motivo Da guerra Vamos ver se eu consigo ver Política Não 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 Diplomacia Chile Peru O Chile O Chile quer Anexar um território Do Peru Os dois tem mais ou menos O mesmo Mais ou menos não O mesmo poder militar Honramos ou não honramos Nossa aliança com o Chile O que meus conselheiros O que meus conselheiros acham Bem Tem que colocar em posição Aqui A priori Vamos ver como que está Nossa diplomacia Na América do Sul A priori Todo mundo é nossos amigos Na América do Sul E com o Chile A gente tem uma relação Boa Caso a gente Refute Entrar nessa guerra Com o Chile A gente vai perder Aliança E alguns pontos De Diplomático Porém Ainda assim Nossos pontos Diplomático Vão ficar altos Com o Chile Eu não tenho interesse Nenhum nessa guerra Eu não estou afim De entrar numa guerra Então Desculpa Chile Não vai rolar Cara Vamos ver qual que foi O desfecho disso Foi que não somos Mais aliados do Chile E perdemos 20 pontos De diplomacia com eles Justo Justo Deixa eu ver Quanto Que é pra colonizar Aqui Nem mostra Enfim Não quisemos Entrar na guerra Salvar nossa economia Vamos ver qual que são Os estados mais populosos Rio de Janeiro E depois Bahia Vamos então investir Em burocratas Na Bahia E tirar imigrantes Do Rio de Janeiro Vou colocar aqui Para os nossos exércitos Eles caçaram em rebeldes Caso ocorra alguma Revolta São caça rebelde O problema do Brasil É que ele é muito grande Muito grande mesmo Melhorando Melhor que um Um padrinho europeu Vamos ver qual padrinho europeu A gente pode ter A França Espanha Espanha é uma bosta Portugal Áustria Reino Unido Inglaterra Sempre bom ter uma boa relação Com a Inglaterra Vamos então Melhorar nossas relações Aqui com a Inglaterra Está bem equilibrada Está bem equilibrada a guerra Aqui com o Peru Melhorando nossas relações Com a Inglaterra A última coisa A última coisa que a gente vai querer É a Inglaterra No nosso pé Dá para pagar Uma grande parcela Da dívida Para bater aqui Nos juros Que a gente está pagando Olha só 32 de juros A gente vai pagar Essa dívida Rápida E começou as eleições Vamos tentar Não sei se vai ser possível Mas vamos tentar Colocar o partido Karamuru No poder Porque eles tem Como Política econômica O capitalismo de estado O capitalismo de estado Permite a gente A constrinha de fábrica Vamos lá Como está vindo os imigrantes Está vindo bastante imigrante Para o Brasil Claro que não A ponto de Estados Unidos Mas Está bom Por outro lado Tem os liberais Que se a gente Apoiar os liberais Vai dar para a gente Fazer algumas reformas A gente está precisando Fazer algumas reformas Como tirar a escravidão Para ganhar prestígio Ou até mesmo Abrir Para a naturalização De imigrantes Que vai aumentar Muito a nossa imigração Então Vou apoiar os liberais Porque acho que Industrialização Agora no momento Não Não vai dar certo Full cidadania Nossa Partido liberal Puxa Que zoada Inglaterra Cadê você Vim aqui só para te ver Inglaterra Tem 33 milhões De homens Isso é louco É Acho que não vai dar Para a partida liberal Ganhar não Nossa Militância Estamos tendo eleições Violentas O que é isso Vamos ver qual que deu Hoje do partido liberal A respeito de religião Secularizado Então O que está dando Secularizado aqui Aqui Pluralismo Pluralismo Ganha 3 militância Vamos pagar Nossos Peru Está querendo Acesso militar Se eles deram Acesso militar Para a gente também Pagar mais uma parcela Aqui Pró-militar Opa Podemos fazer uma exibição De arte Só que vai custar 10 mil Libras Só que vai dar 5 de prestígio Vamos pagar a dívida Primeira Foca na missão Pagamos a dívida Parabéns Parabéns Somos um país Não endividado Agora vamos fazer uma exibição Agora vamos fazer uma exibição Vamos colocar aqui Aumentar o percentual de pessoas Que defende o fim da escravidão Que isso vai dar Que isso vai dar prestígio Que isso vai dar prestígio também Beleza Agora vamos Infelizmente os conservadores Ganharam Beleza Vamos agora Melhorar o exército Primeiramente eu gostaria de começar um Poderil naval Vou construir alguns barcos Aqui no Rio de Janeiro Construir um porto Aqui Na Bahia Acho que ele está pedindo aliança de novo Vamos aceitar Começou um burro Construir um porto aqui em Natal Um porto aqui em São Luís Na realidade é uma base naval E um aqui em Belém do Pará Curitiba Santos Curitiba Desterro E português Como está a nossa população Nacionalidade da nossa população É 66% brasileira 26% afro-brasileira 4% outras 2,3% amazônica 1,3% guarani As populações divididas Em 61% de escravos Ou de Fazendeiros 16% de escravos 9% de artistas 7% de trabalhadores 2%, 2% de soldados 1,7% de aristocratas Beleza Não temos capitalistas A maioria é tudo católico Depois tem os animistas E ortodoxos O principal Principal coisa que o pessoal quer Manter a escravidão Caramba Esse cara é escravocrata Nesse lugar Aqui é Ku Klux Klan Rapaz Que loucura Beleza Vamos tentar mudar isso Inglaterra Cadê você Minha linda Nossa Nossa Essas relações Estão baixando Por que Cara Não fiz nada Para vocês Não Inglaterra Inglaterra Quer Acesso militar Não dá Isso vai melhorar Nossa relação A gente está precisando Construir um pouco De artilharia Construir duas Artilharia Vamos construir também Infantaria Dá 1.2 Isso aqui dá Regular dá mais Só que a gente já tem Regular Putz grila Ferrou Ferrou Tivemos revolta aqui De separatistas Separatistas Do Rio Grande do Sul E a gente vai ter que ir lá Com os nossos soldadinhos De chumbo Para Vamos desfazer aqui Os exércitos Que a gente estava fazendo Porque senão Eles vão ser derrotados Vamos partir Para a greve Malditos sulistas Enquanto isso Cadê a Inglaterra Vamos aumentar Essas relações Atinga a Inglaterra A França Que é acesso militar Não vou dar Porque eu estou puxando O saco da Inglaterra A Prússia quer E a França Também quer Só que eu não vou dar Para ninguém Inglaterra Sua linda Cadê você Vamos ver se já dá Para formar aliança Aqui em Inglaterra Não O saco da Inglaterra A militância A militância Aqui Esses separatistas Exército branco Cédula E aí I O Peru está pedindo aliança. Esse ali é o Peru também. Esses rebeldes, para que tanta rebeldia, meus filhos? Que tanta rebeldia. A vitância está diminuindo consideravelmente. Nós estamos com nossas bases navais aqui para construir. Isso aqui vai demorar para caramba. Nossos navis estão indo demorar para caramba. E os burocratas aqui já foram. Vocês vão ver o foco e vamos para Pernambuco. Pernambuco. Procrata. Nossa, nossa pesquisa está muito, muito lerda. Nossa pesquisa está lerda porque a gente não tem burocratas. Os burocratas não chegou a 1%. Os clergymen não chegou a 2%. E a gente não tem clerks. E nossa... Nosso índice de analfabetismo é muito alto ainda. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil. Para liberar uma pesquisa que melhora. É o idealismo. A gente pesquisa ela na próxima. Pronto. Não tem mais revolta. Puts. O Peru está chamando para entrar em guerra contra o Equador. Não. Não vou, cara. Estou conseguindo lidar nem com os caras castritas daqui. Você acha que eu vou meter com as tretas de fora? Venezuela quer acesso militar? Não. Não gosto da Venezuela. O Equador quer acesso militar? Não. Beleza. A gente já conseguiu aqui até acumular uma riqueza. Então vamos voltar ao... Diminuir um pouco os impostos. E voltar a alguns investimentos. Diminuir os impostos dos pobres. Diminuir os impostos dos médias. E diminuir os impostos dos ricos. Diminuir um pouco a taxa alfandegária aqui. 10%. E vamos aumentar aqui a educação. Porque a gente precisa aumentar esse índice de alfabetismo. Vamos ver como está crescendo agora. Nossa. Pife. Pife o nosso crescimento. Pife. Vamos investir mais então. Vamos criar dois exércitos. Vamos criar um exército só para buscar... Galera de revolta aí. Um... E um outro mais concentrado. E um outro mais concentrado. Acho que a gente já podia invadir o Uruguai, né? E aliado do Paraguai. Como que está a nossa relação com o Paraguai? O Paraguai não é muito bom, não. Não sei. Eu estou achando que a gente vai ter que invadir mesmo. Porque até pegar aquele... Aquela justificativa... A gente precisa se tornar grande potência. Eu acho que a gente está bem longe de se tornar uma grande potência. Então eu vou diminuir nossas relações com o Paraguai. Vamos ver como que está a revolta aqui. Bastante jacobino, cara. A gente precisa de reforma, cara. Eu vou sair mais ou menos que a SR- vá com oذlo. A Argentina... São Paulo, cara... Você é louco, cara! Vamos criar dois exércitos aqui. expressesão. Fechou. O primeiro exército vai ficar no Rio de Janeiro aqui. E o outro vai caçar rebelde Eita, tem mais um exército aqui Juntar São Paulo Nossas exportações são café, cigarro e açúcar Nossas principais importações são... Que isso? Café, café mesmo Já industrializado Roupas Agora mudou Pra papel E ações Nossa, a atividade de mercado é... Somos exportadores de café De cigarro Ação 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 Tudo suave Etiópia Etiópia que acesse o militar Como assim cara? Eu vou só dar Pra que mano? Onde está Etiópia? Ação Militar Brasil pra que? Vai invadir a Bolívia? Ação 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 does Uruguai Já posicionar Tropas aqui em Alegreti Pegar essas tropas aqui também Vamos colocar aqui em Relotas Vamos justificar a guerra Conquista 260 dias Se for detectado No máximo que pode adquirir de infame é 22 Vamos rezar para que dê pouco de infame Rezar Eu não estou a fim de enfrentar a Inglaterra não Cadê a Inglaterra? Só para se certificar, vamos ver Se ela quer formar uma aliança Não, não quer Mas vamos Vamos ver se ela quer dar acesso militar Opa, vamos ter acesso militar em Inglaterra Aqui lá Legal A gente vai poder entrar aqui no Suriname Finalmente terminamos a pesquisa Pesquisar Realismo Realismo vai dar mais pontos de pesquisa para a gente A gente está precisando muito As bases navais já vão ser construídas daqui a 25 dias Isso é muito bom Salvador Quase por construir Construiu Pronto A gente já pode construir aqui Um barco Burocratas em Pernambuco 100% Bom, bom Então Carburocratas Minas Gerais O índice O índice de país grande é esse É o rodízio de pontos De foco País pequeno Poderia colocar já direto Já os pontos de foco E com a população concentrada Em algumas regiões Conseguiria moldar rapidamente Que não é o nosso caso Mais bola para frente Podemos construir mais dois exércitos Um de cada Ganhamos oito de infâmia Vamos ver quanto que Como que está indo O nosso casos velho 77% Vamos aumentar nossa relação com a Inglaterra Agora a gente tem dinheiro Para levar uma guerra Durante anos Dependendo da guerra Vamos aumentar nossos investimentos Aqui em educação Terminou a construção De outros portos Aqui no desterro Terminou Vamos construir um Manoar Manoar Portes grilas Simandata Tivemos uma revolta aqui Já foi controlada Esse navio demora demais Para construir Uruguai Seu dia chegou Antes Deixa eu aumentar Minha relação Aqui com o Paraguai Diminui a probabilidade De ele tentar Me invadir Eu acho que vai acontecer Porque ele tem aliança Com o Uruguai Vou fazer o seguinte Invadir Invade Vamos chamar os aliados Não Porque a Argentina Acho que a Argentina Acho que não vai gostar Se bem que o Chile Vai vir Então Vamos chamar os aliados O Chile honrou a aliança A Argentina Opa A Argentina Honrou a aliança também E O Paraguai Vai ajudar a defender O 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 Tá com o arembó É nossa E começou as eleições Bora pra Montevideo Fazer o máximo possível pra não dar muita militância Essas eleições Já tá indo ali buscar Vamos conquistar tudo logo de uma vez O mais rápido possível E vamos lá galera Fidelity Uruguai Cadê você meu filho Vem aqui deixa eu te anexar Não Vamos estender a escravidão pro bagulho Marroi Agora a gente tá em guerra só com o Paraguai Tem esse território aqui Que historicamente é do Brasil Como que chama esse território Ah o Mato Grosso Paraguai E é ele que eu vou querer do Paraguai Hum Essa guerra não está indo muito bem Mas é ele que a gente vai tomar do Paraguai Parte pra cima Olha a glória do Brasil Olha a glória do Brasil Olha a glória do Brasil Como que tá nas suas relações aqui Paraguai tá péssima Nossa O Stanger com a Bolívia Também Agora se esfoge Não pode nada Vai ficar aí Vamos lutar também Ganhamos Nossa Ter separatista no Pará Ou piorar a relação com os Estados Unidos Ter separatista no Pará Quem se liga pro Quem se importa pelo Pará Quem é Pará Pará pra mim é aquele jogador Nossa Ué tá sendo estuprado Ok Ok Amém. Puts, os conservadores vinha de novo. Caraca. Aqui. Vamos pedir. Pronto. Agora a gente tem um A. A gente está pedindo um Mato Grosso Paraguaio aqui. Eles querem paz? O que eles querem na paz? A gente queria um Mato Grosso Paraguaio. Opa, é isso mesmo que a gente quer, cara. Parabéns. Conseguimos. Declaramos paz. Finalmente. Opa, temos uma fábrica. Temos uma fábrica, cara. Vamos decidir essa fábrica aqui no Mato Grosso. A Argentina declarou falência. Nossa relação piorou com eles. Peru pediu aliança. Não sei o que está. Temos dois projetos aqui. Onde construir uma fábrica no Rio de Janeiro. Outro no Pará. Como a gente está com bastante dinheiro, eu vou ajudar a investir aqui na construção da fábrica no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é a nossa cidade mais populosa, na sua região. Temos um ponto de industrialização. Temos o 17º. Mais um a gente vira uma potência secundária. Daí vai dar para a gente colonizar aqui o Acre. O Paraguai aqui foi... O Paraguai estava só o pó da bagaça, mano. Nossa, cara. Que loucura. A gente está recebendo 9 mil imigrantes por mês, cara. Que loucura. O negro chegando de qualquer jeito. Nossa, a população já bateu os 2 milhões aqui. Isso em 10 anos. Tá bom, cara. Nossa. Não, cara. Eu quero ter liberal, cara. Perder liberal, não. Não quero perder liberal, não. Eu vou ter que perder liberal, cara. Se eu não perder liberal, eu vou ganhar militância. Isso vai ser bom. Ah, não. Mas é entre os ricos. Os ricos são poucos. Cara, até agora não construiu um... Manowar, cara. Ah, aqui precisa de clipe com voz. Clipper com voz. Acho que a gente não tem isso, cara. Deixa eu cancelar aqui. E se pelo menos fragata dá pra construir. Caraca, velho. Não temos os recursos pra construir os navios, cara. Nossa, infame, ó. Lá em cima. A gente tá perdendo... Vendo 0.10, infame. Mesmo assim, é muito infame, cara. Ok. É, tá na hora de tentar fortalecer essa nossa industrialização aqui. Eu acho que foi um pouco precoce, mas... Temos que fortalecer os crafts aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente tem capitalista no Uruguai, cara. Nossa, eu não posso tirar o foco de migração em São Paulo. Então, esperemos. Tô tendo maior revolta ali no Paraguai. Vamos melhorar nossos investimentos aqui. Administração. E principalmente... Educação. Vamos diminuir um pouco os impostos aqui. Alfandegário. Pra ver se chega... Os recursos que a gente precisa. Deixar a 0. Não tem tarifa alfandegária. E se assim a gente dá um boom na nossa economia. Nossa, cara. Acho que tem lugar que tem muito craft. Tipo, em São Paulo. Tá na hora... Tá na hora dos... Capitalista construir alguma coisa em São Paulo, cara. Vamos ajudar no investimento aqui. Vamos ajudar no investimento aqui. Prestígio e pesquisa. Ou só pesquisa. Prestígio e pesquisa, né? Pã. Então é isso, galera. Acho que... Esse vídeo já ficou longo demais. Acho que vai dar por volta ali de 40. Uma hora, quase. Esse vídeo. Vou terminar ele por aqui. E... Até a próxima. Não é inscrito do canal ainda? Se inscreva. E é nóis. Que quem fala é ancião. E a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Falou. Até mais. E... Tchau. Tchau.